Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal. Continuando aqui, rapaz. Continuando aqui. Nossa, eu não acertei um. Nossa! Que snipada bonita que eu dei ali. E... Agora, larga a arminha aí. Show! Matamos tudo. Aqui não tem granada. Não sei se está danificando o Ninho, se ele já explodiu. Aqui não tem granada. É pra morrer. Viu lá. É pra Linho. Aqui. Sobrou nada Sobrou nada Bora Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Ok, quem mais vota para a gente ficar aqui dentro? Eu Bem aqui Tá, uma usina de energia sem energia Que ironia, hein? É uma merda, mas tecnicamente ainda tem energia Pode ser porque ainda não há energia aqui Então, temos que dar um jeito disso Se essa suma está sentitais as escolas A dor e rádio, vamos pedir ajuda também Muito bem Aqui Não tem nada para cá, né? Afinal, onde estamos indo? Spire Era a base da CGO? Não, é uma cidade Está deserta há décadas Vamos torcer para que aquela torre de rádio ainda funcione Com ou sem energia? Beleza Temos energia e Spire também Agora vamos fazer aquela ligação Para onde que é que tem aqui? Maravilha Maravilha Alguém não queria que absolutamente nada passasse por aqui É Tem que dar a volta aqui Ei, esses transformadores me deram uma ideia Verifique o painel de controle Veja se consegue expor os núcleos Tá vendo? Como os tiros no núcleo exposto São o suficiente para sobrecarregar o sistema Girando um enorme distanqueiro E isso abrirá caminho? Ha! Boa ideia Ha! Beleza, pai Obviamente você já fez isso Não Mas quase certo Vamos Ha! Ha! A tempestade ainda não enfraqueceu Com sorte terá passado Até irmos embora daqui Ha! Acho que a essa altura já não dá para contar com a sorte Sorte O que é sorte? Fica a pergunta, né? Agora é mesmo Galera morreu bonito Maravilha Maravilha Essa é a sua ajuda Como sabe que ele vai ajudar? Lá em casa eu avisei que talvez fosse precisar dele Com certeza está esperando a ligação até hoje É, uma hora ou outra a gente vai descobrir, né? Um shot O que? O que levou a minha mãe? Ela está onde deve estar. Kate, não dê ouvidos a ele. Diga onde minha mãe está. Você só chegará a ela se passar por mim. Caraca, velho. Ai, pera. O que que é isso? Galera, dá a mínima noção do que vai ter. Os cristais daquela coisa são destruídos. Atirem nas feridas. As feridas? Se esparem nas feridas. Onde seriam as feridas? Na boca? Ali acho que é uma ferida, né? Acho que é. Caraca, velho. Deixa eu correr ali do outro lado. Tem alguma arma pesada aqui. A passarela. Podemos abrir aqueles transformadores de lado de cima. Espera aí. E aí? Mas eu estava atirando no... No monstro ali. Deixa pra lá isso aí, eu vou descer pra ajudar a galera lá Demorou Ok, o núcleo está exposto, agora vamos destruí-lo Encontre outra chave do transformador, eletrocute de novo Nossa, as folhas estão expostas, abram fogo Ah, o que está exposto? As bolhas Ah Nossa, um tiro no lugarzinho é complicado, mas é paciência, né? Ah 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 Cadê? Vamos ver se o tiro está pegando nele, bem, eu vou descer Peraí galera, peraí galera Nossa, ele dá uma colada nas coisas Tem que abrir ali, deixa eu subir Volta a plataforma aqui Vamos lá galera, abre aí o negócio Bora, 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 bora Tomara que dê tempo, tomara que dê tempo Não vai avançar muito mais, atire nas folhas Aê Caramba, dá com o outro Vai pelo outro ali, aí Beleza Descer Nossa, peraí Calma aí Tem que ir para o outro lado, lá tem um outro lugar para abrir Bora, 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 bora Tá dando certo, tá dando certo Ok, agora a gente atira no núcleo Olha que ele não atira em mim Vai 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 nas costas ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês Worms são conectados, certo? Em suas colmeias Bom, então Transmite isso Nós vamos resgatar a minha mãe Então vamos queimar a porra toda Dessa sua colmeia É, a menina tá braba Lá vem ela Sabe, Jim Por mais que eu curta nossos patos Estamos ocupados Você disse antes que eu não sabia o que estava acontecendo Então por que não me instrui? Bom, olha só quem sacou Que quatro pessoas não conseguiriam sumir Com um exército inteiro da CGO Só porque estavam afim Ela demorou bastante Essa é a minha proposta Vamos todos para Nova Efira E você me explica exatamente o que acontece aqui Você já os viu Não viu? Isso não é uma reunião de cúpula, Tenente É, isso é meio óbvio O que está óbvio É que meu plano de manter nossa sociedade unida É a única chance que temos Contra essa ameaça desconhecida Você realmente acredita nas merdas que fala Não é? Deve ser ótimo Já que ninguém mais acredita Tenente Eu não sou sua porra de Tenente O que está acontecendo? Caraca Pensa, pensa Cuidado com os espinhos Toma aí, pronto Temos um Acho que o ponto fraco dela é na barriga ali Aí, pronto Nossa, eu lembro desse cenário aqui, lá do outro jogo Ou é muito parecido Caraca, velho O bicho me atacou Nossa, eu estou enroscado, estou enroscado, estou enroscado Sá pra lá, bichinho chato Caraca 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 Que sacanagem Caraca 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 Vamos usar a outra aqui para derrotar aquele bichão Pega a minha arma! Pega! Eu não sei como os caras conseguem jogar granada daquele jeito, porque eu uso essa mesma arma, mas ela não faz esse efeito Sei lá Ei, vamos abrir isso aqui Beleza Aí está, torre de rádio, logo em frente Tá, o que aconteceu com o robô da Jean? Acho que os espinhos daquele palser hackearam ele de algum jeito E como seria isso? Um campo bioelétrico, talvez? Ou algum tipo de canal iônico dependente de voltagem? Ó, claro, faz sentido E faz? Não! Cadê minha arminha? Aqui Ah, bloqueado! Procure outro caminho Uma escada aqui deve ser por aqui, né? Beleza Maravilha Procurando nos cantinhos, né? A gente sempre dá aquela olhadinha basga Que pode ter alguma coisinha aqui Tem uma fábrica logo adiante Vamos tentar chegar lá Ok Faltou de olho nas munições aqui, mas acho que eu estou cheio agora Ninho Vira com eles Granada de fragmentação Ei Tem mais deles Pessoal! Pessoal! Um saio! Recuar! Se proteja! Nossa! A arma aqui é boa Aí 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 Alguém mata os bichos aí primeiro também, né? Os tanques aí, sei lá como está o nome Drones E Miserável mequetrefe Não tem granada aqui Não tem granada aqui Sobe Eu não tenho granada na perna O Hélder A ing toca a minha perna Nossa, olha ai, volta, volta Tem mais algum ali ainda はい, Memory Lançar! Não, 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 não. Caraca! Caraca, velho! Ok, tudo limpo! Vamos entrar na fábrica antes que apareçam mais. Na fábrica, acho que é aqui, né? Ufa Mas é isso aí, pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Já tá com mais de 20 minutos Espero que vocês estejam gostando Valeu, até o próximo vídeo E bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho